Você sabe onde é? Praia do Forte, é pra lá Eu não vi placa nenhuma Tá bom Então vamos lá galera Se é isso, é isso Se inscreva no canal Boa tarde Meninas, meninos e outros Estamos chegando Na entrada de Cabo Freio Não sei exatamente onde é o evento Mas descobriremos Em breve Não tenha dúvidas disso Eu sei que aqui tem um radarzinho 50 Eu tô achando que é 60 Não sei se é radar Ou se é só controle de velocidade Por causa da base aérea Aqui Não sei se é Não sei se é Não sei se é Não sei se é Já soaked Não sei se é Pra Praia do Forte Acho que não é pra cá não Tá falando que sabe Parar aqui pra alinhar as informações Você sabe onde é? Praia do Forte, é pra lá Eu não vi placa nenhuma Tá bom Então vamos lá galera Se é isso, é isso Só do Abutris O 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 Abutris Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.